Muito se fala em vida saudável, em mudanças de hábitos, e em receitas quase que milagrosas para se melhorar a qualidade de vida. Mas afinal de contas, o que é preciso para termos uma saúde melhor? Bora bater um Papo Saúde sobre vida saudável? De maneira simplificada, uma vida saudável depende de um tripé, composto por, primeiro, alimentação, e aqui incluímos a hidratação, segundo, sono, descanso ou relaxamento, e terceiro, a prática de atividades e exercícios físicos. Esses três fatores juntos têm grande influência na nossa qualidade de vida. Vamos falar item por item. Começando pelo sono, que não significa apenas as horas dormidas, mas também o tempo de relaxamento e lazer que dedicamos para as nossas vidas. A recomendação genérica de 8 horas de sono diárias é válida e não deve ser suprimida por ninguém, visto que ninguém vale as horas de sono que a gente perde. Bebês e crianças têm uma maior necessidade de horas de sono, assim como pessoas mais velhas vão apresentar uma maior dificuldade para conseguir dormir. Isso tem várias justificativas, entre elas as questões hormonais, que interagem de formas diferentes de acordo com a faixa etária. A tabela que está aqui mostra as horas de sono recomendadas por idade. Encontre a sua aí e tente seguir. Outras sugestões de relaxamento são a prática de meditação, a yoga, massagens, brincar e até mesmo o ócio, o não fazer nada. Ajudam aí a diminuir o ritmo e fazer com que o nosso organismo funcione melhor. Talvez o maior prazer da vida seja comer, e eu me identifico muito com isso. E tem muita gente que diz por aí que a gente é o que a gente come. E tem verdade nisso aí, hein? A forma como nós humanos nos alimentamos é um dos grandes diferenciais entre nós e o restante dos seres vivos. Nós aprendemos a cozinhar, O quê? A preparar, O quê? E a conservar, O quê? Para os alimentos. E também interferimos na natureza para que ela nos dê o que queremos, quando e onde queremos. Toda a nossa cultura alimentar trouxe evoluções para o nosso organismo, mas também trouxe prejuízos em forma de doenças. Peraí, vamos de novo. Eis que hoje em dia, antes tarde do que nunca, voltamos a valorizar a alimentação mais natural e orgânica, evitando os excessos de sal, açúcar, gorduras, corantes artificiais, agrotóxicos e outros tipos de conservantes na nossa alimentação. O slogan da vida saudável passou a ser evitar alimentos processados ou muito processados. E aí vem que nem tudo que se vende como diet, light ou fit realmente é saudável. Por exemplo, um alimento para ser fit às vezes passa por muitos processos na indústria, o que faz ele perder o seu valor nutritivo e aquilo que realmente importa para a nossa saúde. Fechando o nosso tripé, temos a prática de atividades físicas, que nos ajudam a combater a obesidade e também dão mais vigor aos nossos músculos e ao nosso cérebro. E aqui não podemos confundir a prática de atividade física com treinamento de alto rendimento, que é empregado em competições ou na formação de atletas ou com a busca por modelos de corpos trincados e sarados. Isso está muito na moda, né? Uma pessoa sarada não necessariamente é uma pessoa saudável. Assim como uma pessoa um pouco acima do peso, também não é uma pessoa não saudável. Combinado, uma atividade física simples, de baixo custo e que a maioria das pessoas pode fazer é a caminhada ou a corrida. Faz bem para as funções cardiorrespiratórias, para a circulação, ajuda a queimar calorias e também ajuda até na memória. O recomendado é uma atividade física entre 30 e 60 minutos, mas ela tem que ser vigorosa. Daquela que faz a gente suar a camisa, o ritmo do nosso batimento cardíaco vai aumentar e a respiração fica um pouco ofegante, tá? Conhecer ou buscar conhecer o próprio corpo e seus limites e procurar ajuda de profissionais de saúde que possam aí te ajudar a pensar em atividades adaptadas e orientadas para a sua faixa etária, para a sua altura, peso, sexo e outras características suas é uma dica preciosa. As equipes de saúde da família contam com profissionais de diferentes áreas que podem auxiliar nessa missão. No mundo que vivemos em função de um relógio que não é nosso, cumprindo rotinas e tarefas que nos estressam e nos afastam do autocuidado e tentando aí se encaixar em padrões de beleza e comportamento, é preciso ter força de vontade e foco para se manter equilibrado e saudável. Compartilhe com a gente aqui nos comentários como você faz para organizar a sua alimentação, o seu sono e a prática de atividades físicas no seu dia a dia. A gente se vê no próximo Papo Saúde! A gente se vê no próximo Papo Saúde!